Salve galera, tudo certo? Estamos de volta em Projeto com o Zomboid. Tô aqui aproveitando uma água que a gente pegou na panela pra limpar um pouco aqui as nossas roupas, né? Tamo cheio de sangue aí há uns 4 dias. Bom, e hoje a gente vai dar uma modificada aqui no nosso acampamento. Meu Deus, alguém gritou ali. Vamos tentar dar uma fortificada aqui, né? Tamo muito ao ar livre, muito desprotegido. Ainda mais depois que a gente quase morreu aí no último episódio. Vamos dar uma modificada um pouco aqui no nosso acampamento. Primeiro eu vou colocar o trailer bem aqui nesse canto aqui, cara, pra gente ficar um pouco mais protegido. Vamos organizar o nosso espaço aqui, né? Fizemos uma pequena limpeza aí no começo de Muldrog, olha só. Vamos usar alguns zumbis aqui. Temos mais um pouco aqui. Lá pra cima tem mais. Até lá na delegacia tem um rastro de zumbi, cara. A gente começou agora. Mas eu vou dar uma organizada aqui que a gente também tem que voltar pra nossa base, né? Já estamos fora, acho que 4 ou 5 dias. Temos que ver como é que tá o nosso gerador lá, cara. Será que tá bom? Vamos ver. Beleza. Muito bem, deixa eu ver aqui. Eu tenho um galão de combustível aqui, né? Vamos pegar ele aqui. Pra gente fazer algumas coisas. Tem uns carros batidos ali. Vamos ver se a gente consegue fazer algum daqueles carros andar. E a gente coloca em volta ali do nosso acampamento pra dar uma... Uma pequena protegida, né? A gente sabe que não... Opa! Olha só quantos zumbis aqui. Tô vendo se não ficou nenhum pra trás, né? Garrafa vazia, nada. Será que liga esses carros aqui ainda? Vamos ver como é que tá a situação desse aqui. Lamentável, mas tem 12% de motor ainda liga. Vamos ver isso aqui. E esse aqui tem 14% de motor. Então ainda liga também. Ó, tem a chave no contato. Beleza. Vamos ler esses mapas aqui. Vou colocar um pouquinho de gasosa nesse carro aqui então. Tá ótimo. Só pra gente levar até ali mesmo. Vamos lá. Tem um azul desse aqui lá na cidade, né? Que dá pra gente restaurar. Ele é bonitão, cara. Será que passa aqui? Beleza. Beleza, encostou na parede. Uma ideia era essa mesmo. Tá. Então esse carro vai ficar aí. Vou tirar essa gasolina que sobrou aqui. Beleza. Depois a gente vai subir lá pro centro da cidade buscar mais carros, cara. Tem carro pra gente tirar peça e carro que eu quero usar. Como aquela caminhonete lá. Rapaz, mas que chuva, hein? Tem chave esse aqui também? Não, esse não. Mas tem pilha. Vamos pegar essa pilha aqui. Isso aqui a gente pode fazer ligação direta. Cara, olha isso. Anoiteceu. Ó, já ligou. Tem farol, fi. Brinca. Cara, chegou a anoitecer de tanta chuva. Nossa, que toró, hein? Beleza. Aqui tá bom. Já pego o resto da gasolina. Esses carros aqui não tem nem uma peça, né? Que nos interessa. Então, vamos deixar eles inteiros aí. Beleza. Cara, que chuva é essa? Será que eu consigo tomar banho aqui? Ah, consigo, ó. Tem esse mod aqui. Que ele ajuda a gente a tomar banho na chuva. Então vamos tomar banho na chuva. Ele tira toda a roupa, lava tudo e se veste de novo. Vamos lá, Beleza. Mas não mostra demais não, hein, cara. Rapaz, que frio. Ah é, mudamos de lado. O bagulho agora tá aqui. Agora tá mais fácil encontrar a porta. Bom, vamos comer alguma coisa antes da gente subir lá pra cima? Deixa eu ver o que temos aqui. Vamos ver um salgadinho, vai. Opa, peraí, peraí. Oitenta e quatro quilos. Ó, perdemos o traço acima do peso. Beleza, estamos no peso ideal, né? Ah, mas vamos comer um salgadinho, vai. Fizemos regime esses dias aí. Refrigerante. Passei muitos anos comendo só isso aqui, cara, na época de Lan House. Caramba, que toró, hein? Pô, e esse relógio aqui é meu? Ah, eu tirei pra tomar banho e não coloquei de volta. Nossa, velho, que chuva. Mas vamos subir lá pro centro da cidade e buscar mais dois carros. Eu acho que eu vou tentar pegar aquela caminhonete e trazer aquele carro branco lá pra gente retirar peças. E a gente dá uma organizada ali. E amanhã eu acho que a gente volta pra nossa base, hein, cara? Pra ver como é que tá o nosso gerador, como é que tá nossas coisas. Cara, que chuva tensa. Olha isso, são duas da tarde. E eu vou ter que ligar minha lanterna. Vamos indo aí, cara. Tá meio esquisito isso aqui, hein? Eu não trouxe nenhum guarda-chuva. Vamos ver como é que tá esse carrinho aqui. Ele tá bem inteiro, né? É um carro popular. Um outro tirador de peças, exatamente. Olha esse parabrisa, como tá bom. Posso até pegar ele pra colocar no nosso trailer. Ó, tem um pneu novo. Esse aqui a gente vai pegar depois, né? Vamos subir lá pra cima. O carro que eu quero tá no estacionamento de cima aqui. Cara, por onde você passa tem um zumbi morto. Olha isso. Ó, tem um... Opa! Tem uns... Tem uns vivos ali, ó. Bom, essa área aqui a gente pode atirar. Só pra esses zumbis a gente mete bala. Não dá nada, não. Olha, mais zumbi morto aqui na delegacia. Aquele esportivo ali que a gente pode pegar depois. O que eu quero tá aqui, ó. Essa caminhonete vermelha tá nova, nova, nova. E a gente vai arrastar esse carro branco aqui pra pegar peça. O trailer que quase me matou, né? Quem viu o último episódio aí, tinha um zumbi dentro do trailer, cara. Ó, tem uns milhantos perdidos ali. Mas tá de boa. Será que eu consigo tirar essa janela aqui? Hum... A chave do carro é necessário. Esse aqui eu não vou conseguir, hein? Esse aqui eu vou ter que quebrar a janela. Tem carro pesado aqui? Pra mim pegar uma janela nova pra ele, hein? Isso é até impopular aqui, cara. Sacanagem, hein? Fazer eu quebrar a janela da minha caminhonete nova. É, não tem muito o que fazer, não. Vamos lá. Depois quando a gente achar uma... Um outro carro pesado aí... A gente pega um vidro novo. Eu acho que deve ter lá na base, cara. Vidro de veículo pesado novo. É, vamos ter que fazer uma ligação direta aqui. Vamos lá. Beleza. Liga. Ah, brabeza. Ó, tanque quase cheio. Nossa, mano. Tá vindo zumbi ali. Vamos amarrar esse aqui? E aí, meu jovem. Beleza. Talvez depois eu volte até pra buscar esse carrinho aqui, hein? Sei não, hein? Vamos lá. Nossa, olha como essa caminhonete puxa esse carro como se fosse um brinquedo. Ela é muito forte, hein? Já temos um... Um trabalho bom pra ela. Puxar carro. Nossa, ela é muito forte, cara. Olha isso. Muito bom. Bom, beleza. Vamos descer aqui. Caramba, que caminhonete boa, hein? Esse carro aqui vai ser o seguinte. Tem gasolina? Tem gasolina. Vamos tentar ligar ele e parar ele ali do lado pra proteger um pouco o nosso trailer, cara. Vamos usar ele de escudo também. Ligou. Ah, ele tá sem bateria, né, cara? Deixa eu ver. A gente arrancou a bateria dele. Verdade, mano. Tirou a bateria dele. Aí não vai pegar mesmo. Vamos pegar essa véia aqui só pra dar uma partida. Beleza. Esse carro aqui a gente vai usar pra fechar esse lado aqui, cara. Ó. Deixar bem alinhado aqui, ó. Os zumbis passam por baixo do carro, né? Mas pelo menos já dá uma ajuda. Mais ou menos aqui, ó. Será que eu vou conseguir tirar o para-brisa dele depois, se precisar? Realmente eu gostaria de tirar o para-brisa desse carro aqui. Beleza. Cadê minhas ferramentas? Deixa eu ver aqui. A gente tem uma caixa de ferramenta aqui. Vamos pegar ela. Vamos largar aqui. O que tem aqui? Martelo. Tem tudo, né? Vamos pegar esse martelo. Porque eu quero ver se eu consigo pegar uma estante ali. Ali dentro do posto, mano. Vamos lá. Aqui tá safe, né? A gente podia travar essa porta aqui depois, ó. Ah, não. A outra tá inteira. A gente pode travar a outra, então. O que eu preciso pra pegar essa estante? Nada? Então pega. Beleza. São duas partes. Vamos pegar as duas já. Ah, aí. Tem um lugarzinho pra guardar umas pecinhas aí, se a gente precisar. Vamos subir lá pra... Pra buscar outro carro. E eu quero também dar uma olhada lá na delegacia de novo, cara. Vamos pegar essa caminhonete aqui. Ela tem bastante gasolina. Vamos voltar lá. Ó, a chuva tá dando uma amenizada, hein? Vamos buscar mais um carro. Eita! Rampamos um zumbi ali, cara. Cê é doido? Quase tombei a caminhonete. Ó, como acelera. Ih, rapaz. Semelhante aqui. E aí? Ó, mais um aqui. Caraca, velho. Tão brotando, hein? Vamos dar uma olhada nessa delegacia aqui primeiro? Eu não deixei nada pra trás? Acho que eu não olhei tudo aqui, na verdade, né? Acho que eu não olhei o vestiário. Como é que tá a situação pra cá? Vamos dar uma olhada aqui. Prontamente de boa. Vamos lá. Vamos olhar aqui fora. Tranquilo. Beleza. O que que tem aqui no vestiário? Um calça de policial. Vamos pegar. Nova. Chapéu de xerife e uma merendeira. É, aí fica difícil, hein? Vamos pegar umas roupas de policial aqui, que eu quero dar umas melhoradas neles depois. A jaqueta... Essa não tá inteira, não. Deixa eu ver se tem alguma inteira aqui, ó. Essa tá inteira. Colete... Esse colete não tá inteiro. Vamos ver se a gente acha um melhor. Rapaz, fiquei sem água? Peraí. Tô com sede? Vamos encher aqui. Bom, deixa eu ver. Peguei uma jaqueta, peguei uma calça. Deixa eu ver se eu pego... Opa! Olha só, rapaz! Tem uns policial perdido aqui, não tem? Tem um aqui, ó. Esse aqui, como é que tá o colete? Esse também tá arregaçado. Bom, beleza, vai. Deixa eu pegar um... Eu vou pegar essa mesinha aqui. Eu gostaria dessa mesinha. Deixa eu tirar esse micro-ondas daqui. Tô escutando zumbi, cara. Coloca aqui, vai. Tô escutando zumbi, mas não sei aonde. Vou pegar essa mesa. Essa mesa eu vou levar lá pro nosso acampamento. Essa cadeira também. Sai correndo, sai correndo. Tem um zumbi aqui, mano. Olha isso, 125 de capacidade tem essa caminhonete. Caramba! Braba demais. Beleza, vamos arrastar mais um carro. Ó, tem zumbi ali. Amarra. Esse carro aqui tá com os vidros quebrados, né? Já vamos dar uma olhada aqui. Porque além de tudo a gente é mecânico, né, velho? Gosto de reformar os carros que eu... Que eu uso. Então, um vidro da frente e um vidro traseiro quebrado. Porta-mola só com maçarico. Maçarico. Beleza. Ó. Tem bastante zumbi ali. Vou afastar daqui. Dá uma limpada nessa região aqui? Senão eu não consigo trabalhar, cara. Vem aqui, miserável. E essa faquinha aí? A faca de manteiga eu não quero. Olha, tem um negócio de roupa ali, parece, hein, mano? Vamos dar uma olhada. Minhas roupas tudo arregaçadas, velho. Vai, vamos dar uma fuçada aqui, rapidinho. Agora fiquei curioso. Camisadinhas, tals, paletó. Ah, essa aqui é a ro... É... Essa aqui é a loja de roupa fina. Nossa, olha a cor dessa calça. Deve ser muito chamativa. Casaco. Ó, cliente novo. Ó, tá vindo mais ali, ó. Calça. Jaqueta. Jaqueta bomber. Jaqueta de couro. Três jaquetas de couro. Olha. Bastante coisa legal aqui. Opa, sai correndo. Sai correndo. Eita! Eita! Oh! Não era bem isso que eu procurava encontrar ali, não. Vamos vim pra cá, cara. Que chuva, hein? É o dia inteiro de chuva hoje. Vamos ver se vai aparecer mais. É, vai aí, vai, né, cara? Tinha mais zumbis em volta. Bom, vamos limpando. Nessa área que a gente já limpou bastante, não vai ter tantos zumbis assim. Pelo menos eu espero que não, né? Daqui a pouco brota uma horda aí. Não dá pra saber, né? O que vai acontecer. Fica no chão. Fica no chão. Fica no chão. Fica no chão. Oi, rapaz. Tá vindo mais um mid lá. Vamos matar esses zumbis aqui, pegar nosso carro e vazar, cara. Já tá de noite, tá chovendo e tá começando a brotar zumbi. Isso não é bom. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Beleza. Tem mais, cara. Nossa. Brotou uma horda. Brotou uma horda. Brotou uma horda, galera. Aí ferrou. Não, acho que tá acabando. Vamos tentar eliminar esse restante aí, pegar nosso carro e dar o fora. Caraca, mano. Mudrog tem zumbis infinitos aqui. Olha, outra espada. Ah, não é possível. Ai, meu Deus. Outra espada. Essa é diferente. Pega rápido. Eu tô com medo de ficar aqui. Espada sintética. Quer saber? Vamos dar o fora. Tá muito perigoso. Muito perigoso. Vambora, vambora, vambora. Vamos embora. Eu ia tirar umas peças desse carro aqui, mas vamos deixar pra outro dia. Não tem pressa também de arrumar esse carro aqui, né? Vamos dar o fora, velho. Vamos lá. Beleza. Beleza. Vamos estacionar aqui. Vamos entrar pra dentro do nosso trailer. E amanhã a gente organiza mais aqui o nosso... O nosso acampamento, né? Encontramos mais uma espada, cara. Que doideira, hein? Ah, estamos safe. Beleza. Synthetic Sword. Que foda, hein, mano? Não sabia que tinha, não. A gente encontrou uma Samurai Sword e agora uma Synthetic Sword. Só que a Synthetic é mais pesada, né? Bom, beleza. Vamos comer alguma coisa aqui pra gente dormir. E amanhã a gente termina de organizar um pouco aqui o nosso acampamento, cara. Acho que amanhã eu já vou voltar pra base, hein? Estamos muitos dias fora de casa. Precisamos ver como é que tá a situação lá. Eu acho que eu vou voltar com a viatura. Que daí a gente já vai deixá-la lá, né, cara? E eu volto com o caminhão pra buscar loot. Talvez eu trazer mais alguns enlatados. Porque os nossos... É, tem bastante aqui, mas... Vai que acaba, né? Então vamos dormir. Amanhecemos e tá como? Nevando, cara. Será que é isso mesmo? Ixi, eu tô com dor, hein? Ah, é, porque essa cama é ruim, né, mano? Ah, tá. É. Essa cama, ela tem qualidade média. A gente tem que trocar essa cama aí depois. Vamos tomar um analgésico aqui. E eu achei que o inverno tava acabando. Olha isso. Caramba. Bom, deixa eu pegar algumas coisas aqui que a gente trouxe. Mesa e cadeira. Agora não dá nem pra ver a linha do estacionamento aqui no chão, ó. Com a neve. Beleza, vamos deixar essa mesa aí. E vamos organizar, né, cara? Ó, cadeirinha preta. Vamos colocar essa cadeira aqui, ó. Pra gente dar uma descansada de vez em quando. Beleza. Dá pra sentar aqui? Dá. Ah, é isso, cara. Bom, vamos ver esse nosso novo carro aqui. Ele tá bem detonado, coitado. Tá trancado, né? Não queria quebrar ele, mas... Se eu for pra quebrar, vamos quebrar a janela que tá mais detonada, né? Que é essa aqui. Colocar um pouquinho de gasolina pra gente estacionar ele. Mas quer saber? Não? Quer saber? Eu acho que esse carro aqui eu vou levar embora. A gente vai deixar ele direto lá no nosso garagem lá e dar um talento nele. Não, eu vou colocar um pouco de gasolina de todo jeito. Beleza. Nada de interessante. Vamos tirar tudo isso aqui, vai. Beleza. Funcionando. O carro aqui tá fácil de arrumar, hein, cara? Quer saber? Vamos deixar ele aqui, ó. Porque depois a gente vai rebocar ele com a viatura e levar pra casa. E vamos dar um talento nesse aqui, então, né, cara? Aproveitar que tem peças de carro novo ali, ó. Vamos colocar isso aqui. Jogar fora umas coisas aqui. Vamos lá, então. Vamos deixar esse carro aqui 100%, quase. Quase 100%, né? Ó. Então a gente precisa... Só as rodas e os freios traseiros, né? Vamos tirar já, então. E a gente pega daquele carro branco que a gente trouxe ali e já reforma o nosso carrão preto aqui, bicho. Esse carro aqui vai nos ajudar a explorar no Draug, mano. Com certeza. E essa caminhonete vai nos ajudar a trazer loot, né? Beleza. Já larga aqui. Vamos pegar o outro. Agora vamos tirar os freios. Beleza. Vou jogar esses freios fora. E vamos ver o que tem de bom aqui. O que tá melhor. Ó. Tá tudo igual, né, cara? Na verdade, o traseiro... Dianteiro... Os traseiros estão melhor. Na verdade, tá tudo igual. Vamos pegar os da frente que tá mais fácil, então. Vai. Vamos pegar os pneus primeiro. Vamos largar ele aqui. Não dá pra levar agora. Vamos pegar os freios. E a gente já instala no nosso carro. Mecânico que é mecânico, cara. Faz manutenção em qualquer lugar, né? Já improvisamos uma pequena oficina ali. É assim que a gente tem que sobreviver, cara. Mantendo a manutenção boa dos nossos carros aqui, ele não vai deixar a gente na mão. Ó, já vamos colocar um freio novo aqui. De performance ainda, hein, cara? Muito bom. Beleza. Freios instalados. Falta agora os pneus. Já vamos pegar ali. Alguém sabe até quando que vai o inverno, cara? Comenta aí pra mim, por gentileza. Acho que deve estar pra acabar, né? Se eu não me engano, acaba no final de fevereiro. Mas realmente eu não tava esperando que ia nevar de novo. Achei que já tinha acabado. Mas deu uma esfriadinha boa, hein? Bom, beleza. Olha só. Deu uma melhorada boa. Agora esses bancos, né? Vamos tirar esses bancos aqui. Vamos pegar os bancos daquele carro ali. De quanto ele tem seis bancos? O banco é pesado, né, cara? Pesa 15 quilos. Nossa. Vai, 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 vai. Vamos jogar eles naquela lixeira ali, ó. Ah, mas quer saber? Vamos deixar eles aqui, ó. O certo é a gente trazer um pé de cabra depois. Pegar aquela lixeira. Desmontar ela e trazer ela pra cá. Aqui do nosso lado. Aquele lixo ali só cabe 10 quilos. Não dá pra jogar banco fora. Vamos tirar esse último aqui que tá quebrado. Quebrado não, né? Rasgado. A gente já pega uns bancos... Os novos daquele carro ali, mano. Beleza? Deixa esse banco aqui. E olha só como é que tá esse aqui, cara, ó. 94, 92. Vamos pegar esse aqui. Será que faz diferença? E agora vamos para o último banco. E esse carro aqui já tá praticamente reformado. Olha só. Vamos colocar aqui. Tudo acima de 70%. Né? Não tem nada abaixo de 70%. Nossa, agora sim. Ó. Gosta assim, ó. Todo verdinho. Isso que é carro bom, cara. Muito bem. Já tô aqui mesmo. Já vamos tirar esses vidros aqui que a gente vai usar. Tá achando que eu vou embora depois do almoço. Ó, janela dianteira. Vamos tirar. Tá com 90%. Vamos instalar nesse carro aqui. Só vai ficar faltando para-brisa nele, né? Vamos ver. A gente já tem a janela esquerda que eu quebrei. Vamos tirar essa janela traseira direita que tá quebrada. Já instala uma nova. Vamos lá, cara. Beleza. Pneu e suspensão direita tá ruim. Já vamos trocar já também, cara. Já largue esse pneu aqui, ó. Depois a gente joga tudo dentro da caminhonete. E leva no lixo. Já tira a suspensão ruim. Já vamos pegar a nova aqui do carro também. Beleza, ó. Suspensão 91%. É melhor que esse carro vai ter. Pneuzinho também com 81%. O aquecedor não dá para arrumar, né? Para-brisa tem que trocar. Porta-malas e tampa do porta-malas a gente arruma lá na base com maçarico. E é isso. Tanque de combustível, né? O tanque de combustível a gente retira ele lá na base também. E solda ele, deixando ele 100%. E esse carro já tá pronto. Beleza. Vamos guardar as ferramentas aqui na caixa. Não, uma chave de feno eu vou levar. Bom, então temos aqui nossa pequena oficina que a gente pode ir guardando umas peças de carro que a gente foi encontrando, ó. Deixa aqui de reserva, né? Uns carros velhos que a gente for puxando a gente pode ir colocando em volta aqui. Ali também eu vou trazer mais um. Vou trazer mais um carro aqui, ó. Para a gente colocar ele aqui e fechar até aqui. Só para a gente ter um pouquinho mais de proteção, né? Agora eu vou dar uma descansada e comer alguma coisa. Vamos pegar nossa viatura que inclusive eu vou abastecer ela já antes que eu me esqueça. Antes que eu me esqueça, né? Pegar aqui. Será que essa gasolina dá para chegar em casa? Porque a gente vai puxando um carro, né? Eu acho que gasta mais. Deixa eu ver como é que tá esses galões aqui. Tá os dois vazios, né? Mas acho que dá sim. Vamos ver quanto de gasolina que vai ficar esse carro aqui. Eu posso tirar um pouco de gasolina do DeLorean, né? Se precisar. Vamos ver. Um quarto. Melhor não arriscar. Vamos pegar mais um pouco de gasolina. Tem mais algum DeLorean aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vazio. Cara, vamos tirar um galão de combustível do DeLorean. A gente vai trazer depois o... O gerador. Aí a gente tira a gasolina. Do posto. Vamos pegar mais um galão daqui. A chuva. Agora a neve vai começar a sumir. E deve estar um frio, mano. Menos 6 graus, cara. Olha a neve vazando já. Derretendo, né? Vamos abastecir um pouco da nossa viatura pra gente poder ir embora. Beleza. O que tem aqui de tranqueira? Ó, galão. Vamos deixar tudo aqui. Vamos colocar esse cone aqui, né, cara? Pra gente não... Não bater o carro no nosso trailer. Eu acho que é isso. Vamos deixar pelo menos um galão de combustível vazio no porta-malas. Por emergência, né? Vai que a gente precisa pegar combustível de algum carro aí. Se der algum BO, né? Deixa eu ver como é que ficou. Ó, mei tanque. Cara, dá pra ir embora de boa. Será que ele puxa de boa esse carro? Vamos ver. Vamos fazer um teste já. Forte ele é, né? A gente passa lá em Rosinwood. Como sempre, procura mais um carro lá com para-brisa bom. Já leva pra casa e instala aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra puxar de boa. Dá. Ixi, vamos conseguir ir embora tranquilo. Ó. Eita! Dá. Ou se dá. Mas vamos devagar, né? Eita, nós. Beleza. Bom, é isso. Tamo aqui com o nosso carro preto reformado. O DeLorean vai ficar aqui. Os carros que a gente vai depenar. Esses aqui é sucato. Esse aqui é só escudo pra base mesmo. Vamos entrar pra dentro. Ah, agora sim. Vamos comer alguma coisa. E a gente já vai acelerar de volta pra nossa base. Vamos ver como é que tá a situação por lá. Espero que esteja tudo certo. Vamos guardar algumas trazes aqui que a gente não vai levar. Bom, mas então é isso, galera. No próximo episódio a gente vai tá voltando pra nossa base. Vamos lá ver como é que tá o nosso gerador. Ajeitar algumas coisas e nos preparar pra próxima viagem aqui pra Muldrog, né? Esse trailer vai ficar aqui. Nossos carros vão ficar aqui também. Deixa eu dar uma saída aqui fora. Nossa, que frio, hein? Que frio. E a gente vai embora com a nossa viatura. E vamos levar o nosso carrinho novo também. E eles vão ficar lá. E a gente vai voltar com o caminhão e com o gerador. Pra ligar aqui o nosso posto de combustível. E a gente já tem aí uma base um pouquinho mais protegida. Mas eu vou ficando por aqui, galera. Comenta aí o que vocês estão achando. Tamo junto, então. Até o próximo vídeo. Valeu! Eu acho bom a gente trazer um poncho, né, cara? Os dias de chuva. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho